Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Shapes 2 e olha aí que beleza terminou ali as duas tarefas fixadas né porém eu tive que fazer um ajuste aqui ó nessa daqui ó tinha que fazer um ajustinho nela aqui ó para ela levar essas peças aqui nessa posição com o quadrado aqui ó do lado esquerdo né nesse quadrante aqui porque senão quando chegasse aqui não ia pingolar certo em cima dessas outras aqui ó porque tava saindo uma invertida uma para lá uma para cá né quando chegava nesse ponto aqui saia invertida e quando chegava aqui bate errado só que agora todas estão batendo certinho todas estão vindo exatamente como a primeira configuração aí parou com aquele negócio de ficar marcando um para cima um para baixo certo é vamos lá vamos dar continuidade esse marco ainda vai demorar um pouquinho para ser entregue ele tá dependendo desse lado praticamente inteiro aqui né eu peguei tudo isso aqui eu duvido muito que precisava de tudo isso né mas eu acabei pegando tudo porque eu sou cabaço né mas aos pouquinhos a gente vai vendo os detalhes e vai se virando vamos lá terminou esse marco aqui desbloquear então esse marco não essa tarefa né então eu terminei todas essas tarefas e essa tarefa de blueprint aqui eu ganho mais cinco mil pontos de blueprint a próxima é só empilhar então em termos de marco aqui ó na sequência a gente fosse seguir a sequência lógica do jogo então seria este aqui este aqui e esse aqui né na sequência então vamos lá vamos atrás deles enquanto vai entregando as tarefas do Marco ali é então vamos lá peraí eu acho que esse aqui eu já consigo usar né peraí vamos com calma o da blueprint onde é que eu tava colocando ele é esse aqui né é só eu empilhar eles é só eu empilhar como aqui já dá exatamente essa mesma configuração não não dá eu tenho que puxar esse aqui de novo mas eu vou copiar isso aqui ó eu vou copiar isso aqui tá por enquanto a gente vai na loucura mesmo tá por enquanto eu vou colocar este aqui aqui ó eu sei que tá faltando né tá sobrando tá tá faltando tá sobrando porque dá para multiplicar isso aqui né puxar esse aqui para cá e para cá e esse aqui eu não tenho como passar aqui eu teria que puxar esse aqui para cá para cá e para cá e tá aqui eu vou tirar só a pingolinha né E aí aqui fazemos o seguinte um dois acho que só três dá né porque causa diferença ali então não precisa tipo muito não que é só para ir fazendo as entregas da da blueprint até aqui aí com isso vão ter exatamente os dois iguais né E a gente finaliza aqui com este aqui remove isso aqui remove isso aqui e a entrada deste vem para cá juntando com este e aqui aqui e aqui certo com isso fazemos as entregas da blueprint que são 690 aí deixa atorando aí e vamos ver se vai dar certo se dividir aqui deu certo porque tava travada né duas esteiras acabei usando o três aqui mas tudo bem e eu tenho pontos que eu posso puxar aqui de qualquer lugar e agora vamos para outra e no caso essa aqui né que eu não preciso mais entregar ela é uma junção da metade de baixo e uma redonda inteira em cima e seria mais ou menos isso aqui né só que a redonda não tem o segundo nível bom então peraí então se não tem o segundo nível e nenhuma das duas tem o segundo nível né E aí a parte de baixo é quadrado e redondo eu preciso de um redondo inteiro em cima de um quadrado e redondo eu consigo um quadrado e redondo aqui ó dividindo isso aqui então vamos tirar esse aqui e vamos aproveitar vamos aproveitar o que já tem e tá vamos lá e isso aqui vem para cá aí eu posso dividir e peraí tem que de antes tem que ser antes de montar né é porque já tá vindo montado eu não tenho nada que separa ainda né é verdade deixa eu ver aqui a base base tá terceiro andar aqui as velocidades de corte aqui ó tá então vamos remover isso aqui e isso aqui eu acho certo aí se eu só juntar esses dois e depois cortar eu consigo esse aqui ó então tudo vai virar uma esteira só peraí o que que tá acontecendo aqui ah tá tava copiando do lugar errado eu não consigo juntar aqui né é infelizmente mas aqui eu consigo ó se eu juntar esse aqui com esse aqui vamos na loucura mesmo dois quatro seis e esse aqui vai juntar com esse aqui ó e aí em vez de fazer isso já vamos puxar ele para cá já aí é isso né ele vai me dar esse aqui aí eu vou agora cortar ele e não é assim eu tenho que dar um giro primeiro para fazer o corte então todos vão ter que girar uma vez e aí após esse giro o corte é isso mesmo só que eu vou ter que dar uma só uma mexida aqui porque ficou tudo juntinho e aí me quebrou agora né tem que separar aqui peraí arranca tudo isso aqui aí fazer assim assim aí dá um giro assim e aí dá um corte assim perfeito eu já consegui entregar isso aqui tudo de uma vez ele processa 15 seriam quatro para uma esteira né eu não sei é 15 de cada vamos fazer o teste aqui agora pronto é e aqui tem que puxar até aqui né aí não vai mesmo só de cortar ele aceita os dois lados então beleza aí depois a gente vai ter que jogar só um redondo em cima né então já vamos puxar lá mais um redondo para lá daqui já sobe o redondinho e vem por aqui e e na verdade é não pode ser aqui ó ele vem para cá é um cora ele aqui e aqui ele vem para cá até aqui e até aqui vamos ver se o marcelão tá tá ficando ligeiro já aqui eu vou empilhar é um dois três quatro cinco seis e é isso mesmo né é isso mesmo segundo ali ó só que por enquanto ainda não vou entregar só vou deixar ele parado aqui ó e sem fazer a entrega e depois eu corto aqui e ligo aqui ou então só ligo aqui direto né e corta aqui e ligo aqui ó é verdade e com isso eu já deixei preparado já para o próximo nível o culto tem que ser exatamente o do lado direito filha da mãe mano a filha da mãe tem que ser exatamente do lado direito ele falou que não tinha problema qualquer lado era lado agora tá nessa miguelância aí tá vamos arrancar aqui então vamos ajustar aqui as saídas é o errado é esse aqui né então vamos arrancar isso aqui tem que dar dois giros mano não um giro anti horário né não é dois giros mesmo é 180 eu posso liberar o 180 180 aqui ó beleza com 180 liberado puxa vai ficar de cabeça para baixo né eita não e agora eu acho que ele aceita de cabeça para baixo né tá vamos ver só para só para ter uma ideia 180 180 180 180 só para fazer o teste eu acho que de cabeça para baixo ele vai ter que aceitar né vamos ver pluguei esses aqui é mas não era todos não né vamos ver se foi exatamente aquele ali não aceito droga 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 não deu certo não deu certo não deu certo cancela 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 tem como eu inverter isso aqui esse aqui só faz girar esse aqui corta e divide acho que eu vou ter que só cortar né para acelerar o processo aqui eu vou só cortar então arrancar tudo arrancar tudo aqui provavelmente depois vai ter alguma coisa que empilha né mas por enquanto eu só vou eliminar eliminar o lado esquerdo né é isso ó é isso aqui só que isso aqui processa quanto? 20 isso aqui processa 30 e esse aqui processa 10 tá tanto faz se esse aqui processa 10 ele que está segurando tudo né então ele que é nossa eu fiquei chateado agora achei que eu tinha descoberto a América beleza temos a peça correta agora aí a próxima seria só jogar o círculo em cima né que aí sim agora é a empilhadora né 1, 2, 3, 4, 5, 6 copia 6 aqui e depois finaliza aqui só que por enquanto espera né é exatamente essa ó a segunda beleza estamos indo bem ah bom então essa já está caindo lá essa já está quase terminando que é a do Marco essa eu acabei de fazer a entrega essa já está garantida para a próxima rodada e aí tem a última que seria a evolução dela que é só fazer o corte né é exatamente essa aqui mas só tem que cortar o lado de cá que aí a gente já pode deixar preparado para um corte aqui ó cortaria só o lado esquerdo e deixaria montada a parte de cima ficaria assim ó 1, 2, 3, 4 5 seria 6 o correto né vou dividir aí concluiu o Marco ou muda né Marcelo que deu errado aí muda para cá põe uma para cada GG seria aqui ó 1, 2, 3, 4 isso é giro Marcelo isso não é corte esse é o corte 1, 2, 3, 4 5, 6 seria isso aqui ó ih ele cortou a parte de trás olha que filha ah ele só aceita 3 ok beleza tá bom faz o seguinte então arranque isso aqui arranque isso aqui põe o corte aqui depois a gente só faz o engate esse aqui sai a próxima dá até para ir entregando os 3 ao mesmo tempo né quer ver ó se eu fizer isso aqui ó filha da mãe ele não aceita ele não aceita daqui volta para cá e daqui volta para cá ih eu coloquei o giro de novo é o corte é aqui ó aí pronto estou entregando os 3 ao mesmo tempo ah esse aqui está bloqueado ainda não posso entregar é besteira entregar os 2 é verdade arranca isso aqui e arranca isso aqui tem que esperar liberar para entregar o próximo beleza terminamos o marco desbloquear plataformas espaciais aí pô agora sim resumo da tecnologia você provou que tem habilidades básicas então achamos que vai dar conta disso agora você pode construir plataformas espaciais e fundações para se expandir pelo universo até que enfim porém para estas aqui adicionamos um limite de plataformas a gente também não pirou de vez né ih ih tem limite ok mais informações plataformas espaciais desbloquear plataformas espaciais permite que você expanda suas fábricas para além da plataforma do vórtice composições regulares servem de forma para suas máquinas de fundação para suas máquinas beleza então já dá para construir fora dá para construir no espaço composições singulares tem regulares que servem para a fundação das máquinas composições singulares como as mineradoras tem um único propósito limite de plataforma posicionar plataformas consome seu limite de plataformas que pode aumentar à medida que concluir tarefas secundárias humm entendi então é isso aqui que significa plataforma o limite é restituído quanto a plataforma tá ok modo de plataforma afaste o zoom ou aperte espaço para alterar entre o modo de construção e o modo de plataforma ok as esteiras espaciais podem ser posicionadas como esteiras normais mas na escala das plataformas elas transportam até 4 esteiras por andar até um máximo de 12 entendi então eu só posso utilizar 3 andares passando esteira né porque daria 12 beleza as esteiras espaciais tem a mesma vazão das esteiras rolantes embora os itens sejam transportados muito mais rápido nelas entendi conectando esteiras espaciais arraste uma esteira na direção de uma esteira espacial ou a parte dela para receber itens use túneis de esteira ah dá pra descer para direcionar as esteiras por baixo de outras plataformas esteiras ou trilhos as plataformas mineradoras só podem ser posicionadas em asteroides o recurso correspondente é obtido com posicionamento e a vinculação de extratoras à plataforma beleza é isso aqui que eu tava querendo liberar logo extensão de mineradora você pode vincular até três extensões para aumentar a vazão ah tá entendi entendi mas aí eu dependo da minha extratora também né fundações para criar módulos de plataforma ou simplesmente expandir sua área de construção as plataformas atuam como fundações para suas estruturas ou posições adicionais estão disponíveis como melhorias tá ok então liberamos a parte espacial bom isso aqui vai me levar para esses três marcos aqui ao mesmo tempo certificação concedida abra a interface de marcos para reivindicar seu certificado de operação é marcos é aqui seleção de fábrica depois de concluir o último marco você recebe como recompensa seu certificado de operação com orgulho no peito e o certificado na mão você pode começar a trabalhar em uma fábrica de produção de formas de verdade até agora era de mentira seu progresso é transferido incluindo máquinas e melhorias desbloqueadas entendi é fábrica normal conjuntura razoável é seguro para todos e recomendado para operadores de primeira viagem depois de certificados voltando aqui tive que dar uma saidinha e pelo visto foi tempo suficiente para terminar ali os outros marcos né eu coloquei lá para entregar as outras pelo visto dá para entregar antes pode entregar antes você só não pode coletar antes de coletar essa aqui então você pode fazer a entrega antes só que você só pode coletar depois que entregar a anterior e aí o jogo está me indicando aqui duas seleções de fábrica agora a fábrica normal acho que é onde eu parei depois de certificado e a fábrica difícil formas muito complicadas recomendadas apenas para operadores de alto nível e mais experientes eu vou nesse aqui que eu estou maluco estou maluco me julguem confirmação de escolha vamos transferir todo o seu progresso para a fábrica difícil e não será possível alterar o ambiente da fábrica depois mas é possível começar um jogo novo com essa fábrica diferentemente no menu ok continuar tá beleza aí agora nós temos alguns modos diferenciados aqui de escolha o espaço que mostra o espaço é para poder construir o modo de plataforma e volta aqui para o jogo normal entendi deixa eu só entregar essas tarefas aqui desbloquear qual que é a outra aqui desbloquear desbloquear e desbloquear aí ganhei 19 estou com 19.900 pontos de projeto agora e aí tem algumas coisas para serem entregues aqui aqui em cima eu terminei tudo terminei tudo vamos para os marcos primeiro né depois a gente vê esses outros aqui vamos lá de pontos eu tenho 15 deixa eu ver o que eu posso liberar aqui com a pesquisa está liberando um monte de coisa aqui agora entrada do vortice que aumenta a velocidade não aumenta a quantidade de 4 para 6 empilhamento ah esse aqui é aquela velocidade do corte né velocidade do corte velocidade de esteira aí tem a lixeira empilhadora dobrada empilha a forma de cima sobre a de baixo e entrega o resultado de um lado ah tá esse aqui é para não precisar do outro né acho que esse aqui mantém a velocidade normal ok vou pegar esse aqui sobrou 9 pontos ah tinha umas fundação aqui para liberar agora fundação 1 fundação 2 3 4 vamos liberar pelo menos uma fundação liberar pelo menos essa aqui certo bom agora vamos fazer o seguinte para não ficar confundindo tudo aqui as coisas vamos deletar tudo pronto aí beleza com isso aqui a gente começa do zero agora então aí temos que entregar agora o vermelho e aí de onde eu tiro o vermelho hum tem aqui tem esse vermelho aqui a gente consegue tirar as duas beiradinhas dele como é que funciona aqui o modo de extração eu coloco uma mineradora aqui ah e aí ela me dá uma retirada ali e aí se eu colocar mais uma não peraí não é assim peraí remove não é assim como é que combina ah tem que fazer o maisinho aqui ó tem que ser esse aqui ó aqui aqui e aqui dessa forma eu consigo tirar quatro né é isso mesmo aí para fazer a retirada tem que estar sempre nesse modo aqui ó tem que estar nesse modo aqui aí usa esteira espacial com ela eu posso dar entrada acho que nesses locais aqui ó então vamos puxar até aqui ó assim é isso vamos ver se funciona vamos ver se funciona extratora quatro e quatro colocar esteira agora normal ops peraí daqui para cá vamos ver o que acontece daqui para cá vai acontecer aqui deixa eu ver vamos ver vamos ver ele ficar jogou hum ok eu consigo tirar pelo segundo nível tipo assim ó é consigo para liberar o terceiro nível eu preciso de 50 pontos de pesquisa o problema acho que vai ser lá na hora de pegar de volta né deixa eu tirar esse aqui depois a gente usa isso aqui com mais calma vou só puxar para cá e esse aqui é a mesma coisa daqui para cá daqui para cá e daqui para cá beleza vamos ver como é que está chegando lá isso aqui agora olha que legal vai passar por aqui e vai ser entregue aqui né tem que colocar a esteira aqui não entendi como é que faz aqui ah tem o retorno dois três quatro beleza e aqui a gente já sabe o que fazer né primeiro a gente corta para eu entregar isso aqui por igual vamos fazer uma aqui para eu saber o tamanho que gasta e como eu vou fazer vou fazer para cá vamos lá ops espera aí que é a esteira normal beleza aqui ela vai cortar é essa mesmo essa aqui são quatro né mas a gente sabe que precisa de mais porque o rate dela é baixo dois três dois quatro cinco vou colocar seis daqui para cá aí para a gente cortar ela de novo não tem que dar um giro né primeiro uma gira sentido horário e a outra gira sentido anti-horário não é não na verdade essa aqui já está certa é que eu quero dividir ela de novo é eu quero dividir ela de novo então espera aí acho que todas tem que girar né eu estou fazendo cagada não sei já já nós vamos descobrir no caso aqui ela já estava na posição correta né por que eu girei ela não é para girar não ah eu acho que é para isso aqui que serve a lixeira caso você queira jogar uma peça fora mas eu não espera aí vamos tirar isso aqui fora deixa eu ver isso aqui fora eu não usei a permutadora ainda né ah elas ficam assim ó quando chega na verdade eu esqueci como é que eu tinha feito a outra deixa eu fazer uma só para eu lembrar espera aí aqui ela corta aí eu preciso desse pedaço e desse pedaço se eu eliminar aqui sempre elimina a parte oeste né a parte da esquerda que é eliminada eu preciso que ela dê um giro então essa daqui eu preciso que ela gire para cá essa daqui é 180 está errado aqui ó eu preciso que ela gire para cá depois ela gire para cá de novo tirando esse aqui na verdade está errado né é o contrário estava certo era para cima mesmo porque esse aqui já está pronto eu só preciso fazer ele girar tem alguma maneira de eu cortar só aquele ali assim ó se eu girar ele para cá e depois girar ele para cá ele já fica no ponto certo assim eu preciso eliminar aquele lá de qualquer maneira né e esse aqui eu só preciso eliminar a parte de lá então é a mesma coisa um giro para cá e depois um giro de 180 aqui não é não é 180 não é aqui ó é ok vai funcionar e agora eu vou usar essa empilhadora aqui né esse encaixa aqui e esse encaixa aqui o rate dessa empilhadora aqui essa é 15 também a outra é 10 né essa aqui empilha rápido mas é 15 tá o resultado é esse aqui é isso aqui que eu preciso a entrada disso aqui é 15 também então no final das contas é isso aqui mesmo tecnicamente é isso aqui ó tecnicamente é isso aqui 2 né 3 4 que seria o padrão mas eu vou colocar mais 2 por causa do tempo de corte isso aqui tudo para pegar uma esteira e aí no final todas vem para vamos colocar aqui ó todas são entregues aqui assim opa eu estou perdendo uma parte dessa de baixo aqui vermelha é que na verdade não importa muito porque eu tenho que tirar essa parte branca né será que mais para frente a gente pode pintar as partes não sei mas para acelerar o processo é copia ctrl c aí é aqui né pode ser aqui também uma aí duas três e quatro assim eita esqueci do segundo andar de novo né tá bom já foi e aqui só dividir divide para você divide para você e divide para você e aí todos vocês aí que é um para cada né uma saída aqui uma saída aqui e uma saída aqui é isso estou entregando já as vermelhas ok e azul onde tem azul vamos ver azul tem pronta aqui ó tem mais em volta não dá para ver muito bem não mas tem bastante coisa em volta essa aqui ó essa é a que eu quero vamos extrair ela aqui também do lado de lá aqui vamos usar para aumentar a quantidade de extração pode ser no máximo quatro né extratoras estou pegando esquema estou pegando quatro 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 e quatro e aí isso tem que chegar agora na outra ponta né seria por aqui ó do outro lado para eu dividir elas aqui aí aqui é a mesma coisa o mesmo esquema né daqui para cá aqui para cá daqui para cá e daqui para cá já sempre faz a extração já para não ter problema agora aperto espaço entrada de túnel ah tá não isso aqui é a esteira normal mesmo essa daqui já entra direto aqui volto para o modo normal esteirinha e retorno três quatro e agora só tem que tirar essa beirolinha eu tenho que fazer a mesma coisa né que eu fiz aqui é exatamente a mesma coisa porque eu tenho que tirar não peraí vamos fazer diferente porque ali eu tenho um que é errado um lado é errado eu vou sempre eliminar dois quadrados não faz sentido eu eliminar nesse aqui ou faz faz né esse aqui faz todo sentido eliminar na verdade porque sempre vai ter que eliminar dois é que esse aqui tinha que eliminar um só que lá eu tenho que eliminar dois faz o seguinte no próximo episódio a gente continua para a gente manter os episódios nem tão longos assim e aí a gente já faz esse aqui no próximo episódio a gente se vê lá valeu aí quando puxa a câmera para fora dá para ver qual que é que está puxando falou what's in the end again and again